É hora de jogar frases pro Andrei e pro Daniel! Frases, os dois podem se levantar, eles tiram as frases que vocês escrevem, elas vêm parar nessa caixa, cada um vai pegar duas frases, cada um tem o direito a duas frases que vão para os bolsos de vocês, porque durante a cena que eles vão improvisar, eles têm que tirar o papelzinho do bolso e ler, sem ter a menor ideia do que vocês escreveram, eles não sabem o que tá escrito, e mesmo assim eles têm que inventar um motivo, eles têm que encontrar uma razão pra ter falado aquilo na cena, é assim que a gente vai improvisando. Vou pedir agora a ajuda de alguém da plateia pra darmos início ao primeiro jogo, eu vou pedir pra... Tuiza! É bem simples, eu vou pedir pro Daniel Taussig, que é o nosso músico, ele vai tocar alguma coisinha enquanto você fecha o olho, tá? Enquanto você ouve a música que ele toca, eu vou te perguntar depois qual a primeira coisa que você lembrou, e pode ser qualquer coisa, tá bom? Então fecha o olho... Daniel, por favor, música para a Luísa. Luísa, o que foi que essa música te lembrou? Turma da Mônica. Turma da Mônica. Muito obrigado, Luísa. Maurício fica devendo uma pra gente, Turma da Mônica é o tema do Frases e começa agora! Eu acho que eu deixei o meu coelhinho aqui! A Mônica nunca vai descobrir nada! Eu vou colocar o coelhinho dela num foguete pra Lua e vou ser o dono da Lua! Será que aquele menino chato do Cebolinha tá aprontando mais uma... Pedra! Ah! 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 Força! Cebolinha! Ah! Não! Eu! 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 O que é que você... Olha uma tilápia! O meu plano está dando celto! Ah! Meu Deus! Com esse cheiro de peixe eu não consigo me concentrar em nada! Ah! Meu Deus! Ah! Será que eu vou desmaiar? Será que eu vou... Finalmente peguei alguém na paulada! Você sabe do que eu tô falando, Cebolinha? Eu não ligo! Eu não ligo! Você sabe! Eu não ligo! Aí a gente só vai se beijar quando for mangá! Só quando a gente for mangá? É... Tchum! 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 Pronto! Só... Ah! Só um pouquinho! Tchum! Tchum! Agora eu me mangazei! Mônica, agora que a gente se mangazou e... Sim! E eu falo certo agora, as palavras... E eu sou gata! Eu sou linda! Acho que eu usei aparelho! Mônica, quando eu roubava o seu coelho, na verdade, o que eu queria era que... Os limões do Haiti não têm casca! Ai! Agora que ele ficou adolescente, ele fala tanta coisa inteligente! Os limões do Haiti não têm casca, neném, porque eles passaram por uma situação difícil! Os limões são todos verdes! Verdes! Você ouviu o que eu disse? Ah! Chega de conversa, Cebolinha! É! Porque eu... Eu... Mas isso é mais fraco que coisa de frango! É! 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 Não tem nada disso não! É! É...